Oh, você não o ama? Agora Jesus disse, isso é para que todos saibam que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então, enquanto o amamos, vamos cumprimentar uns aos outros e cantar Eu louvarei, eu louvarei, correto? Eu louvarei, eu louvarei, oh, louvarei o poder que morreu pelos pecadores. Eu louvarei, oh, 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 louvarei, Obrigado.